Não, não, ou vocês acham que isso aqui se enche de glória, se enche de poder, se enche de unção, não está assim, rápido? Um louvor você já está caído no chão, uma palavra você já está cheio de fé, como um herói aqui, você está, sai daqui evangelizando aqui, ouro minas todo, porque nós estamos sendo no mínimo dez vezes mais, servido dez vezes melhor do que qualquer outro lugar, porque nós estamos vestidos com a veste nupcial, estamos vestidos de Jesus Cristo.